Vamos começar a segunda parte do episódio, teve coisas que eu gostei muito e coisas que eu não gostei tanto Bom, finalmente o Francisco Demir se vê ali numa situação de tipo, é, a Fará só me traz problemas Ele tá bem nervoso com isso, inclusive não quer ficar com a criança e a Violinha faz amor, lógico que ela faz o que Ela quer ficar com a criança, ela fala, não entrega, eu vou cuidar, vou colocar uma babá e tal Mas é óbvio que sempre as coisas dão errado e vai amolecer o coração do grandão ali Porque são cenas muito gostosas, né, cenas de interação deles e tal da criança, mas na vida real não faria muito sentido Porque um cara que é da polícia não teria que entregar mesmo a criança, não poderia ficar com uma criança que não é dele E teria que ficar mesmo com o assistente social Eu entendo que é novela, então tem que ter aí essa liberdade, né, de, enfim, de criatividade aí Pra poder juntar os dois e fazer com que ele tenha essa relação familiar pai e filha Que é uma relação muito sofrida pra ele, porque, né, ele nunca teve uma relação boa com o pai E após adulto descobre que o pai nem é pai dele de verdade Bom, a gente tem essa Cíntia e Cíntia, né, que eles falam Que é uma moça que vai morrer dentro dessa biblioteca de uma fundação, que ela dá aula de pintura E a gente depois vai descobrir um pouquinho mais sobre essa história E vão ter várias pessoas investigadas, mas principalmente um menino que é surdo chamado Lúcio Bom, a mãe dele acorda e chega a conversar com a Viola A Viola fica muito decepcionada porque ficou com muita esperança de que ela conhecesse o pai dela Mas ela diz que não conhece, que só ouviu a pessoa, a mãe dela, né, só conhecia Por saber que o marido falava e tudo, mas não, marido não, na verdade, né, o pai do Demi Falava, mas não surtiu nada daí pra frente É claro que a Viola vai se interessar por esse caso, vai ter aquele olhar sempre muito humano, muito empático Como sempre, né, e ela vai ver que o Lúcio não é a pessoa que matou E, assim, eu até gosto dessas histórias de que a pessoa caiu e tudo, mas a gente vai descobrir que, na verdade, ninguém matou diretamente Foi um acidente, foi uma briga e a mulher bate a cabeça dentro daquela biblioteca Mas ela estava, assim, se metendo um pouco a mais numa história entre uma mãe e uma filha Que a gente também vai conhecer Essa filha, ela não se dava bem com a mãe, a mãe muito rica, dava muito dinheiro pra essa fundação E essa filha tinha um caso com esse do tio, que era sudo, que é um rapaz muito humilde Então a mãe não queria vê-la, a menina engravida dele, então tem toda essa questão A mulher tá até aparecendo aí pra vocês agora Ela se sente uma péssima mãe, ela é uma das suspeitas Porque, afinal de contas, como é que a própria professora, né, que era ali pra ajudar a incentivar a relação das duas Tava ajudando a menina Rita, que é a filha dela, a emancipar-se Ou seja, não ter mais nada a ver com a mãe e poder viver com o tio e com a criança Bom, a Viola e a Tamara vão atrás dessa história, vão sempre pesquisar e tudo É uma interação bem bacana, né, nesse episódio eu acho que teve uma interação bem legal sobre isso E sobre a menina também, sobre a relação entre mãe e filha A Viola, como sempre, unindo tudo e a todos menos ela e o Francisco Ela é especialista em quê, né, em nome do amor Mas ela e o Francisco não conseguem fazer, ou seja, o santo de casa não tá fazendo milagre Vão ter vários personagens aí adicionais nessa história Então vai ter os pais do tio, vai ter o diretor da fundação Que é ele que tem a briga com a professora de pintura Que é a Cíntia que ela cai e bate a cabeça Mas ele, em vez de contar a verdade, fica ali como se alguém tivesse a matada Então por isso que eu falei, essa história não é das piores Mas realmente esse desfecho, eu acho que ia ficar melhor se ele fosse um malvadão E tentasse, sei lá, eu na minha cabeça ficava mais interessante Bom, de qualquer maneira, a gente tem aí algumas interações bem importantes nessa história Que são a Viola, se fazendo de tudo ali pra poder ficar, né, com a menina Dar carinho a ela, contratar a babá e tudo O Turi, que tá separado da esposa, querendo ser um cara mais cool e tudo E pedindo ajuda de quem? De Francisco e o Demi Gente, mas ela tem que entender que o Francisco é bonitão, gostosa Mas também não se dá bem no amor, não Ele tá há quanto tempo pra beijar essa mulher nessa varanda, gente? É, meu filho, você não tá podendo passar conselho pra ninguém, não Tem que ouvir mais aqui o fandom, porque tá triste, hein, amigo? Bom, o Turi, né, sempre ele paizão também, cuidou um pouquinho da Giovanna Tem uma cena legal que a Tamara diz que um dos irmãos delas é surdo E aí por isso que ela sabe a linguagem, né, dos sinais E ela se comunica com o tio pra entender um pouco o que que tá acontecendo A gente vai saber um pouquinho mais lá na frente o que que é Viola, paz e amor sempre se metendo, querendo unir as pessoas Une o quê? O Francisco com o pai Que não é pai dele, mas o pai que o criou E ele tenta fazer ali É amolecer um pouco o coração dele, mas a princípio não vai dar certo Só vai dar certo mais um pouco lá na frente Quando o Francisco vê que não tinha ninguém pra ficar com a Giovanna, com a bebezinha E o pai dele vai lá Então também tem essa interação legal E ele chega e fala, mas pra que isso nunca foi meu pai? E ele fala uma frase bonitinha pra ele Fala, não, você é melhor do que eu E quando eu vejo o homem que você se transformou Você, na verdade, eu vejo que eu não errei tanto Porque você é um homem muito melhor do que eu Então tem essa questão, essa cena aí, gente, me incomodou um pouco Porque na verdade é bonitinho, fofinho E a gente sabe que não pode dormir com criança assim, tá? Fica uma alerta aí Muita mãe, pai já matou a criança de sufocar Por dormir em cima, como se fosse um travesseiro Então, não repitam em casa Eu tenho um pouco de medo dessas cenas assim De serem, ah, que bonitinha Não é bonitinho, não, tem que botar no bercinho E também tá sem aquele travesseiro atrás E a criança sair virando Porque essa bebê já é um pouquinho Não sei quantos meses essa criança tem Bom, Violinha vai nadar e vê que lá Que o Matheus, o chefe, não tá olhando pra ela, né? O que que aconteceu? Ele tá de olho na Vita Ele já tem um encontro marcado com a Vita, meu amor Eu achei que combinou muito esses dois, hein? Vita, mãe e solo com o Matheus, que é uma mala Os dois vão ficar perfeitos juntos Juntou o Nil, pode ficar ali numa boa Bom, o Demi vai atrás de toda a informação que ele deseja, né? Então ele vai conversar com a mãe da Rita Vai desconfiar de várias coisas E ela vai ser irredutível ali de que não foi ela E ele vai acabar descobrindo o que aconteceu O Francisco aparece na redação E a Marianne e a Vita ficam ali polvorosas Afinal, escutam todo dia que a gente tem um dia a mão na redação, né? Aquilo ali já é a própria notícia Pra quem imprimir qualquer outra coisa Então elas entram ali e elas ficam Por que que você não quer falar? Porque ele tá sempre me deixando na mão Literalmente, né, Violinha? Te deixando na mão Bom, ele vai acabar descobrindo o que é o diretor Vai investigar, interrogá-la Ele vai acabar descontando a verdade E é quando ele conta, que eu já expliquei aqui no vídeo Que é quando o que que aconteceu Ele foi sim, né, pressionar ela Dizer que não dá pra ela ficar se metendo na vida da Luna Principalmente porque a Luna tem uma mãe Que doa muito valor importante pra fundação Ela disse que ia continuar fazendo Que não sei o que lá Ela tropeça E acaba batendo a cabeça numa quina E ela morre Bom, ali essa cena é mais bonitinha Porque a garota fala com a mãe Ela se entende, ela se abraça E a Viola fala a mesma frase que ela vai falar lá no final pro Francisco De que, ah, então tá tudo certo Ela fala, não, é muito mais do que dar certo Uma coisa assim que ela fala E aí ele fica ali admirando, né O seu crush de duas temporadas Esse é o momento que ele chega Na verdade, ele chega e vê o pai dele Ele tem essa conversa que eu tinha falado com vocês Que é bonitinha e tal E ele vai acabar pegando a Jovona no colo logo em seguida E sentindo aquele amor paternal Ele pega e a Viola chega Acha tudo muito fofo, tudo muito lindinho E começa a conversar com ele Sobre isso que aconteceu, né Sobre estar ali, fala Você vai ter coragem de entregar meninos E a Violinha tá falando também o seu podcast, né Afinal de contas, cada caso é um podcast Ela narra ali Em pé, como sempre Hoje ela tá em pé Não sei se nos outros ela tava Ai, gente, e essa cena do Rafael com a Mariana Desde a hora que botaram os dois juntos Eu já achei que não ia dar certo Porque ele não é muçulmano Qual é a moça muçulmana que vai querer casar com um rapaz Que quer ser muito diferente, né E ele acaba beijando ela Que também não é certo Ele nem pra se informar sobre Como é que é a maneira certa de flertar Enfim, essa cena foi um desastre E já tava destinado aí a não dar certo Francesco fazendo ali, às vezes, né Um dos três solteirões e um bebê No caso são dois solteirões e um bebê E aí, eles estão aí pertinho A gente acha que vai dar um beijinho Mas a Giovana, que a Giovana tá treinada pela Fará Na hora que eles fazem, a Fará já chora a filha Ela começa a chorar, né Pra enrolar mais um pouco aí E os dois não darem nenhum beijo Bom, o chefe da Francesca Que a gente imagina que seja o pai Até essa cena não aparecer A gente já sabe alguns spoilers Mas até agora não foi confirmado Ele vai até a mãe Que tá ali acamada O policial vai sair um pouco Que tiver ali pra cuidar da mãe do Francesca Ele vai entrar e olhar ela de longe Mas por enquanto é isso Não aconteceu mais nada Vou ficando por aqui Até o próximo vídeo, pessoal Tchau Música 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 Música